Sejam bem-vindos. Uma boa notícia para quem tem atrasados a receber do INSS as RPVs, requisições de pequenos valores. Os valores chegam até 60 salários mínimos. Justiça libera novo cronograma de atrasados para 70 mil aposentados e pensionistas do INSS. Neste lote não estão incluídos os precatórios, com valores acima de 60 salários mínimos. Estão incluídos as RPVs. O Conselho da Justiça Federal, o CJF, liberou na última quarta-feira, dia 23, aos Tribunais Regionais Federais, ou seja, aos TRFs, novos valores para pagamentos de atrasados aos aposentados e pensionistas do INSS. Trata-se da liberação da quantia de 1,2 bilhão de reais relativos ao pagamento das RPVs, para um total de 114.785 processos, atendendo a 141 mil beneficiários. Vejam que deste total de 1 bilhão e 200 milhões de reais, 970 milhões correspondem a matérias previdenciárias e assistenciais. Há exemplos de revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios que somam 58.955 processos, contemplando 74.068 beneficiários. Esta grana deve ser liberada neste mês de outubro. Nós estamos no dia 2 de outubro. Então vejam quanto cada TRF, Tribunal Regional Federal, recebeu para estes pagamentos. TRF 1 da primeira região, sede no Distrito Federal com jurisdição. No Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. Geral, 454 milhões, 895 mil, 231 reais e 4 centavos. TRF da segunda região, sede no Rio de Janeiro com jurisdição no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Geral, 127 milhões, 914 mil, 442 reais e 27 centavos. TRF da terceira região, sede em São Paulo com jurisdição em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Geral, 232 milhões, 623 mil, 765 reais e 23 centavos. TRF da quarta região, sede no Rio Grande do Sul, com jurisdição no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Geral, 281 milhões, 22 mil, 385 reais e 22 centavos. TRF da quinta região, sede em Pernambuco, com jurisdição em Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba. Geral, 216 milhões, 101 mil, 245 reais e 66 centavos. Para pesquisar no TRF é bem simples. É só acessar o TRF da sua região. Como falamos, o TRF daqui de Pernambuco é o TRF 5. Para entrar no TRF 5, clique em www.trf5.jus.br. Então, aí está esta boa notícia para quem tem atrasados a receber do INSS, as chamadas RPVs, requisições de pequenos valores. Esses valores chegam até 60 salários mínimos. Hoje, em mais ou menos 62 mil reais. Justiça libera novo cronograma de atrasados para 70 mil aposentados e pensionistas do INSS. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.